E vamos lá, pés no arco, com o seu biscoito, vamos lá! E vai pra isso, começa! Vai, Cadu! Respira, respira, vai! Live! 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 Viva! Musicalidade. Show-me-da-mosicalidade. Show-me-da-missile. Oh, my gosh! Shout-out, as babies! , yes, yes! Yeah! É! 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 3, 2, 1! É! Come on! Let's see! Let's hear the music! Come on! Beware! Hey! Hey! Vai! 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 3 times! 3 times! Let's go! Show me what you got! Now! Choo-choo-choo! 2 times! Yeah! 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 Come on! Let's go! 2 times! 2 times! 2 times! 2 times! Switch! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We might climb! Somehow! Hahaha! O que é isso? E aí Você está brincando? Você está brincando? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Respira Vamos lá 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 Viva! 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 Viva e Kai! Gente, obrigado, tá? Isso aqui não é possível sem cada um de vocês. Obrigado, palmas pra vocês, de verdade. Obrigado. Obrigado, obrigado. DJ Renatinho, palmas pra ele. Obrigado, rapidão, rapaz, palmas. Obrigado pelo nosso jurado, obrigado. Obrigado de verdade, estávamos nos estupendo. Falta muito barulho, muita bola de palmas. Cadê Gil? Cadê Gil? Cadê Gil? Cadê Gil? Cadê Gil? Fala um barulho pro Gil, gente. Esse menino... Esse menino é uma bênção. Vem lá, menino. Gente, esse menino tem um coração enorme. Sem esses aqui não seria possível. Fala uma palavra aí. Eita aí, DJ? Ah, DJ, ready? 3, 2, 1... Meus lindos, meus lindos... Prepara, DJ. Prepara, DJ, prepara, DJ. Meus lindos. Que por último, que por último. Uma, pra cada um... Prepara, entrada? Vamos lá, DJ.